Bacana, está aqui o drive que já está sendo construído, pode ver que aqui a parte eu já cortei, estou colocando aqui os motores agora, aqui eu serrei a bicicleta, é para ver né, e aí eu fiz aqui a parte do suporte dele, aqui vai dois motores, ele vai chegar, ele vai chegar, e esse eu tenho o suporte, estou colocando aqui o suporte, e aí a gente vai testar para mostrar para os senhores como é que ele vai ficar, mais vídeo que nem esse no meu canal no Facebook, falou gente, um abraço.